Nós estivemos até há pouco em uma reunião com o senhor prefeito municipal, com os secretários da saúde, o Morona, com o doutor Adalberto, enfim, muitas autoridades e presidentes de entidades. E foi, então, decidido por unanimidade a demarque, será mantido o decreto que foi anunciado no dia 19. Então, o decreto municipal não teve alterações e vai permanecer até na próxima quinta-feira. Na sexta-feira, então, o comércio vai poder abrir suas portas, mas com muitas restrições. Veja bem que nós, na semana passada, encaminhamos um ofício para o prefeito, solicitando, então, que o comércio pudesse abrir suas portas. E até o pedido seria a partir de hoje. Mas não foi acatado o nosso pedido, foi mantido o decreto e, por unanimidade, que nem eu já falei, bastante gente participando. Então, o comércio retoma na próxima sexta-feira, com muitos cuidados. Nós enviamos um ofício para o prefeito, nesse ofício, tem todos os cuidados em que o comércio deve manter para poder, então, atender os seus clientes. A indústria, como havia sido feito um acordo entre os sindicatos, o CICOM e o CITACOM, ficou, então, definido que volta na próxima segunda-feira. Então, para a indústria, já havia um acordo entre os sindicatos. Para o comércio, foi mantido, então, o decreto e, até quinta-feira, nós não podemos abrir o nosso estabelecimento. nos comerciais e se manter, sim, em pleno isolamento, Ademar. Somente na sexta-feira é que o comércio reabre. Quais são as restrições, se genuir? Ademar, nós temos, assim, eu não estou com aquela carta em mãos, inclusive estou na rua, estou dentro do carro, mas são todos os nossos associados, inclusive a gente publicou no grupo dos lojistas, né? Tem todas as normas de higienização, dispensar aquelas pessoas de risco, tipo pessoas acima de 60 anos, mulheres grávidas, pessoas que, porventura, estejam gripadas, enfim, manter uma distância entre os clientes, enfim, tem uma série de recomendações para serem cumpridas. Então, nós, pegando aquela carta que a gente enviou para o prefeito, ali vai constar todos os cuidados que o comércio deve ter para poder atender, então, seus clientes. E terá, em gelo, terá acesso a um determinado número de pessoas? Verdade, não pode ter acúmulo de pessoas, tem que ser atendido poucas pessoas por vez, então tem a higiene, é muito importante usar álcool em gel, lavar as mãos com bastante frequência, não compartilhar chimarrão, não compartilhar nada aqui com as outras pessoas, enfim, está tudo ali.